Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninas. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Que Deus abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe o seu comentário que ele me ajuda muito. Gente, vamos fazer uma brincadeirinha de enquete hoje? Vamos ver qual que vocês acham mais bonita no pódio de vocês. Não sei o nome dessa planta, ainda vou identificar, mas ela é linda. Só que ela ramifica muito, mas é maravilhosa. Então, eu queria saber assim, qual a cor e a planta que vocês mais gostam? Vou mostrar a orquídea também. Esta é linda, maravilhosa, ó. Ela enche muito. Aí tem essas vermelhinhas lindas, maravilhosas. Olha isso, gente. Ela é bem mais vermelha do que tá no celular. Aqui ela tá quase perfeita. Aí, aqui, tem essa deliciosa aqui, ó. Que tá bem alta, ó. Que é a chuva de ouro, né? Linda, 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 linda. Ali, ó. Ali, ó. Tem a orquídea bambu, que muita gente conhece, né? E agora, nós vamos ver as orquídeas, tá? Já vimos aqui, linda. Aí, agora, vamos ver as orquídeas. Eu quero saber assim, no seu pódio, qual que fica em terceiro lugar, em segundo e em primeiro? E aqui tem esta, a Milton, que ainda tá linda. Olha isso, gente. Ó. Tá acabando. Tudo acaba, né, gente? Olha. Mas é linda, né? Ó. Muito, muito bonita. Muito, muito bonita. E dura, hein, gente? Tem mais de dois meses que eu tô apresentando ela pra vocês. E olha ela, senhorinha. Que espetáculo, né? Um espetáculo. Olha que coisa bonita. Eu acho ela linda de todo jeito, ó. Olha isso. Que diferença, né, gente? A gente é a mesma. Com a gente acontece a mesma coisa, né? Ó. Olha isso. Com a gente acontece a mesma coisa. Mesma coisa. Linda. Olha. E aqui, tem essas fal aqui. Gente, pensa numa asfal linda. Recuperei todinhas da geada. Graças a Deus, ó. Aqui tem, ó. Aqui tem. O sol tá pegando. E recuperei no tronco, tá, pessoal? Recuperei tudo no tronquinho. Quer ver aqui? Passar aqui no meio, que aqui tá tão cheio de orquídeo, graças a Deus. Gente, olha isso. Olha que cor. Ó. Olha isso, pessoal. Ó. Que cor maravilhosa. Eu amo essa cor. Amo. Amo essa cor. Olha que haste linda. Ó. Maravilhosa, né? Lá em cima, ó, tem três. Gente, essa daqui é uma cascata. Eu já dei uma tutourada nela. Olha lá, ó. Pra ela começar a cascata dela. Linda demais. Linda. Olha que coisa maravilhosa. Tudo no tronquinho, tá, pessoal? Folhinha amarela não descarta de jeito nenhum. Deixa ela descartar sozinha. Olha como que ela encheu de raiz aqui, ó. Estão todas com raízes. Todas. Todas enraizadas. Olha que linda. Maravilhosa. E aqui, não vou falar nada. Vocês aqui vão falar. Precisa apresentação, pessoal? Ó. Minha pastoral inocência. Essa daqui já tá se pondo, mas eu não tiro. Porque ela ainda tá grudadinha aqui, ó. Olha isso. Parece uma cascata. Aqui tá vindo mais dois brutão lindos. Ela tá na bolacha. Gente. Sabe quantas ela deu nessa bolacha? Seis. Seis flores lindas. Ó, aqui, ó. Mais duas novinhas. E aqui tá vindo mais uma. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Ó. Branco igual leite. Um labelo. Olha isso, pessoal. E aqui mais um botãozão. Então, essa bolachona grande aqui, ó. Olha isso. Vou chegar pra cá pra vocês verem. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso daqui, ó. Dessa folha. Seis flores maravilhosas. Ó. Então, de todas essas daqui, que estão abertas, eu gostaria de saber sua opinião aí. Qual ficaria aí no seu pódio? Qual? Linda de viver. Qual ficaria no seu pódio? O meu, eu já sei. E já já vai dar mais, ó. Minha pastoral inocência. Linda de viver, gente. Uma toceira. Toceira linda, né? Olha o tamanho disso, ó. Tá vendo? Linda, maravilhosa. Ó. Aqui eu tive que dar uma seguradinha nela. Olha isso, gente. Tá na bolacha. Olha a grossura desses brotão lindo. Tá vindo mais aqui. Então, deixa aí pra mim, no seu comentário. E deixa pra mim a cidade que você tá falando, pra me mandar mais um abraço, igual eu mandei outro dia, né? Abraço pra todo mundo aí. Tá bom? Qual que é o seu terceiro, segundo e o primeiro lugar? Pode, velho. O meu não tá valendo. O meu eu já sei qual que é. Olha que linda. Desejo tudo de bom pra vocês. Um beijo. Um beijo.